E aí rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a regidite avançada Ela é paga, tá? Mas eu vou disponibilizar pra vocês aí de graça, ó Como vocês podem ver, atirou parado, já era Mas também, se você tiver bem a sense dela e configurar certinho, ó Às vezes o cara tá numa posição meio nada a ver, você acerta, cara Ó, mas se o cara, ó, distraído assim nas costinhas, meu parceiro, não tem o que fazer, tá? Aqui, ó, posição de X1 também, boa Qual mais coloquei aqui? Outra posição de X1 também Que às vezes os caras fazem a crocô, né? Ó, aqui, ó, olha essa aqui, ó, derrubei esse botequinho, beleza? Aí eu vou lá Não tinha kit Ó, eu vi ele vacilando, olha o que vai acontecer Meu Deus do céu Cara, eu só não derrubei esse boteco aí porque não contou o tiro, cara Primeiro aberto também, boa Beleza, com essa regis aqui dá pra fazer tudo, cara Ó lá, ó, tiro rápido também Olha essa bala, então Então olha essa bala pra jogar de X12, coisa boa Coisa gostosa, ó aí Ei! Meu Deus, cara Beleza, rapaziada, pra instalar essa regis aqui é muito simples, tá? Eu vou deixar o link na descrição, vai cair no Mediafire Só clica ali em baixar aqui, por aí, rapidão Sem curtador de link, sem nada, tá? E aí depois, o arquivo vai vir assim, tá? No arquivo .reg Era acessado em painel, né? Mas deu pra transformar em .reg Aí você clica em cima dele, aperta em executar Aí depois de apertar em executar, você vai apertar assim Eu não vou apertar, cara, por causa que vai resetar tudo aqui E você tem que achar a sensibilidade, tá? A tua sensibilidade vai mudar toda, mas Vamos ver aí se você gosta do programinha Eu vou disponibilizar todas as regis que eu tiver aqui Beleza? Todas as que eu comprei Tamo junto, é nóis, valeu!